A presidenta das avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto, disse que a reeleição de Cristina Kirchner consolida a democracia na Argentina. Se acumulam muitas coisas. Primeiro a vida de ditaduras permanentes, sem a possibilidade de votar, os riscos e por aí as coisas da indiferença de não ter reações contra o ilícito, a perda de uma filha. E agora, essas pessoas que foram assassinadas estão vivas e estão vivas através da Cristina.